É só repertório agora hein Dudu Atualizou O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, acho que eu vou Taca nessa nobia dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro É que ela quer sentar pra mim Taca nessa nobia dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro É que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro É que ela quer sentar pra mim É que ela quer sentar pra mim E bota na pressa no futebol Taca no futebol Taca no futebol Taca nesse popô vou te amassar dentro Taca no futebol Taca no futebol Taca no futebol Taca no futebol Quando a cerveja gelada Vem cá meu faredão A três horas da madrugada Pra fazer a putaria Com pé na beira da praia Olha o som de gaiá Com pé na facada meu Dudu Tá chegando o verão Vai ter uma casa de banho Fiquei fim de semana Com uma cerveja gelada Vem cá meu faredão A três horas da madrugada Pra fazer a putaria Com pé na beira da praia É isso! É isso! É isso do verão Você é seu amigo Não adianta Vem cá meu faredão É isso do verão É isso do verão É isso do verão Flaca no pijão Da cada um zão É isso do verão Você é seu amigo Não adianta Vem cá meu faredão Eu chego o swing do seu paredão Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu na casa Coitando e desiludir Depois que ela provou Não quer sair de cima de mim Não quer sair de cima de mim E aí ó É que ela gosta dos cachorros Vaqueiro descarando é que ela senta E eu no paparapapu Vai Gabriel, vai Gabriel, vai Gabriel Ela quem se envolver comigo Mesmo sabe Nem eu, nem eu, nem eu na casa Gostar de se iludir Depois que ela provou Não quer sair de cima de mim Ela abandonou o set Já fica a coisa errada Não quer sair de cima de mim Ela gosta dos gachos E ela gosta dos cachorros Vaqueiro descarando Cê, cê, eu no paparapapá Ela gosta dos cachorros E aí ó Cê, tá E eu no paparapapá Tá na pegada de história E aí tá rafas pro teto Achirou, tamo junto Cê, tá E cinco da manhã e amanhecendo Está indo até o cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na maquejada, mas comente nela Oh, maquejada pra sofrer Chorei, sui gol! Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Apagada do churri, ai! Rasga! E o dia e cinco da manhã Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dré já foi três Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de verde Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na maquejada, mas comente nela Oh, baqueiro pra sofrer! Baqueiro pra sofrer! Baqueiro pra sofrer! Saudade da minha morena Vai, meu Duduzinho! A partir de agora o Nesson cantou Vem da pisadinha Melhor repertório de piseiro do Brasil pra vocês Joga na batida, meu Duduzinho! É hit! Tem que respeitar A pressão que toca no seu paredão Só quem tá feliz e tá solteiro Quero ouvir aí, ó Só você! É mais um dia triste Nessa vida de solteiro Sexta-feira começou E se eu brigar Mecd! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Bota o chapéu de couro Eu vou vaquejar Déssimo de mantelo Eu vou me embrenhar Vou tomar cana pura Vou tomar pitú Tem dez litros pra mim E uns cinco na tú Nerdinho de dojeira De pura condição De mantê-la grande Na frente do paredão Todos têm inveja Da nossa condição Na vida de solteiro Vida solteiras importa Solteiras importa no meio da laquejada Solteiras importa, eu faço o que quiser Solteiras importa, eu desmatê-lo com a mulher Vida solteiras importa Solteiras importa, eu desmatê-lo com a mulher Vida solteiras importa, eu faço o que quiser Solteiras importa, eu desmatê-lo com a mulher Pau, Gabriel! É mais um dia triste Nessa vida de sorreiro Sem a feira começou Quando o chapéu de couro Eu vou aquejar Pessoa de manteiga Vou me embriagar Toma cana pura Eu vou tomar pitu 10 litros pra mim E 5 prato 3 dias de doideira Onde manteiga é grande A frente do paredão Onde tem inveja A nossa condição Viva a vida de sorreiro Vida solteira E porta Pra bom Do lado Solteira E porta No meio Da raquejar Solteira E porta Eu faço o que quiser Solteira E porta Desmanteiga Pra mulher E vida solteira Dudududududududududududu Ha Solteira E porta Eu faço o que quiser Solteira E porta Desmanteiga Tem que ter mulher Esqueça tu Guilherme Mix, toda a gravação A qualidade chegou, meu filho Atualizou Toca meu Dudu Canta comigo, ai Não quero nem saber quem foi você Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer, não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me respeitar, vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Só que vai consertar tudo, então me diz como é que eu conserto Se o vento que cê levantou, porque não dá pra você Já me abraço, se eu não me tocou Pra desabraçar Fiz aí como vai consertar Ah, ah, ah Meu coração quebrado, você não pode colar Agora pra isso, eu não tenho medo pra curar Fiz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor pra dar As golas! Respeita a pressão, meu filho Não quero nem saber quem foi você Agora tenta consertar seus erros Já me fez sofrer, não vai te arrepender Por favor, veja as coisas como eu vejo Se quer me explicar, vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Só que vai consertar tudo, então me diz como é que eu conserto Se o vento que cê levantou, porque não dá pra você Já me abraço, se eu não me tocou Pra desabraçar Fiz aí como vai consertar Outro abração, meu coração quebrado, você não pode colar Agora pra isso, eu não tenho medo pra curar Fiz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor pra dar A pancada dos paredes A pancada dos paredes Despeita firma Só quem tá solteiro e tá bebendo, canta aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando eu me pego pra motivar, pra gente largar Vou falar a verdade Se isso te compensa Eu te amo de história Porque me convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o Rui da história Fala aí Cê ter traído Cê ter mentido E se ser um bosta E a culpa é nossa E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair Eu te amo de história Quero convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o Rui da história E já que cê não quer sair Como o Rui da história Comente aí A culpa é nossa Respeita a pressão, meu papai Daqui a pouco eu morro a minha polícia E já que cê não quer sair Que cê não quer sair Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Todo mundo tem amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Último episódio que nunca mais relançado Uma história, uma história que parou pela metade Imagina o resto, é saudade que toma E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim, agora o nosso Vamos casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe pra minha cabeça, nós dois tocando o lugar A filha boiadeira e nossa vida no mar Só existe pra minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bota na pressa Só o refrão comigo É saudade que toma, toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Da pena do fim Agora o nosso Agora o nosso E só existe pra minha cabeça, nós dois tocando o lugar A filha boiadeira e nossa vida no mar Só existe pra minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Você é amor mesmo não sendo a vida inteira Nossa pizza de orifuri, tamo junto, hein? Alô, 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 ninho Bora que é o metal, tamo junto, papai Calma, deixa eu respirar o cu Passa, muquei Passa, muquei Passa, muquei Olha a gente nessa cama que eu vou O que cê sente? O que cê sente? Quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar soar Eu percebo Eu percebo Eu percebo a cada visita Se não gostar Cê gosta é da conquista A luta, rapaz! Ah, agora com Com um sorriso Cê vem aqui, minha costuma errada Agora meus pedaços Quebra de novo Eu preciso aprender Falando ao corpo Pra esse erro gostoso O que cê sente? Quando cê mente na minha cara Já tem uma hora de calmar soar Eu percebo a cada visita Se não gostar Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa? Agora eu fico nessa... Eu preciso aprender Com um sorriso Cê vem aqui, minha costuma errada Cora meus pedaços Pra quebrar de novo Cê vem aqui, minha costuma errada 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 E aí Cê vem aqui, minha costuma errada Cê vem aqui, minha costuma errada Cê vem aqui, minha costuma errada Como é a folesão Quora ila Tchau. 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 E só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo segue nossos sonhos, o medo segue os nossos sonhos Menina linda, quero morar na sua rua Você deixou saudade, você deixou saudade Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez Você deixou saudade, agora eu sei Exatamente o que fazer, bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão, eu tava lá também O homem não está em paz, não quer guerra com ninguém Deposito da Cachoeira, o bravo dos paledão Ramarubitê Deposito, deposito, deposito É só repertório agora, hein, Dudu? Atualizou Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, acho que eu vou Taca nessa novia dentro do povo E digam que esse bobo eu vou te amassar dentro do povo É que ela quer sentar pra mim Taca nessa novia dentro do povo Taca nessa novia dentro do povo Estigo com você, eu vou te amassar dentro do povo Ó, a novia que viscura, jogo O jogo virou A luta de VM, Rafa estourou Eu tô botando pressão Colabora seu peru Embora na pressão dentro do povo Elas querem sentar pra mim E loge com o meu ruído Taca nessa novia dentro do povo Taca nessa novia dentro do povo E me Vou te amassar dentro do povo Comigo assim ó E elas querem sentar pra mim E lógico que eu vou Taca essa novinha é tudo gol E tem gol nesse momento De avançar dentro do gol Pra novinha que me esclachou Olha como o jogo virou Foi tão tarde e venha Eu tô em garrafa e já chorou Eu tô botando pressão E agora superou E bota na pancada é tudo gol E elas querem sentar pra mim Vai! É tudo gol Se tem gol pra se foco Vou te avançar dentro do gol É que elas querem sentar pra mim E bota na pressão É tudo gol É tudo gol Chegou nesse botão Vou te avançar dentro do gol Atualizou meu Duduzi Suingou Alex Percusa Taca no swing A pressão no paredão é Trinta no swing E tink, 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 tink Rodeão é Tinta no swing Legenda Adriana Zanotto